Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Geekpoint pra gente falar desse espetáculo de episódio que foi o episódio 5 lembre disso, da famosa frase que o Gambit cita no final que dá nome ao episódio e ele tem um papel importantíssimo nesse episódio que a gente vai contar aqui e se você é novo por aqui, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like, ajuda muita gente que tá começando bora pro vídeo o símbolo da casa eu significa esperança eu sou um símbolo cheiro Vingadores! Bom, depois lá da Vida e Morte, parte 1, como a gente falou no vídeo passado teria sim uma pausa, só que a gente não sabia que essa pausa seria tão dramática e com acontecimentos tão importantes pra história dos X-Men eu achei que seria mais tratando da Scott e do Jingwei e tal mas um episódio mais leve mas não chegou com o pé na porta retratando ainda dos quadrinhos pelo menos o ataque de Genosha baseado nos quadrinhos aí no quadrinho do X-Men que se chama É de Extinção que é arquitetado nos quadrinhos por ninguém mais, ninguém menos que Cassandra Nova que é tida ali como a irmã do mal do Charles Xavier não sei se eles vão adaptar isso, tá? essa parte, pelo menos mas como a série tá sendo muito fiel tá aí respeitando a essência dos personagens eu acredito que pode sim adaptar, pode sim aparecer Cassandra Nova apesar de que o mais provável seja que Sinistro esteja por trás de tudo isso aí mas vamos lá, vamos ao resumo do episódio, né? o episódio começa com uma reportagem falando sobre os X-Men e como eles são vistos pela sociedade com a intenção clara ali, a gente vê no teor da reportagem de trazer que os mutantes também são pessoas com sentimentos, com vidas ali, com problemas então, pra desmistificar um pouco a visão do que os humanos têm do mutante ali nessa primeiro arco do episódio e aí, meus amigos, tem aí a discussão entre a Jingwei e o Scott Summers, né? nesse momento, o Scott está sendo entrevistado ali contando um pouco do porquê que... como é a sua vida mutante e tal e até que chegou uma pergunta que mexe na ferida do Summers ali que é a questão do filho dele, né? ela pergunta então, a gente tem aí uma coisa interessante nesse ponto da entrevista do Scott é que ele está muito revoltado, cara eu sei que ele está de luto e tal pelo filho isso com certeza pesou ali nas palavras que ele falou só que me parece aqui o discurso do Scott casando muito que durante muitos anos foi o discurso do Magneto, né? essa questão da sociedade ser horrível e os mutantes terem que se ajudar e por isso mesmo e que os humanos são horríveis e as pessoas são horríveis e muito da fala do Scott ali eu consigo ver o Magneto falando, sabe? é até engraçado essa questão da influência que o Magneto está tendo sobre os mutantes ali sobre os X-Men, né? porque sobre os mutantes ele já tinha agora sobre os X-Men que era sempre ali tinha os ideais do Professor Xavier tinha aquela questão de a gente precisa ajudar os humanos, os mutantes ou os seres humanos para que eles entendam que os mutantes são pessoas boas e que a gente possa ser aceito o Charles tinha a visão mais inclusiva no sentido de vamos nos incluir aos poucos é normal que eles tenham essa questão até porque a gente tem poderes e muitos dos mutantes não sabem controlar seus poderes e pode sim ser uma ameaça para os mutantes mas vamos fazer ali vamos primeiro aprender a controlar nossos poderes e aí a gente vai ajudar e vai tentar conviver com isso, sabe? e acho que essa sempre foi a visão do Charles agora do Magneto não ele já queria mais se impor mesmo queria vocês tem que aceitar a gente, ponto a gente é a gente que a gente é e tal e sempre foi essa questão do Magneto de querer ver os humanos como sempre vilões e não entender o lado dos humanos também, né? coisa que o Charles já tinha mas aí a gente tem um arco do Scott e da Jim Gray porque aparece o Wolverine ali quando a Jim Gray está meditando tentando se lembrar do que aconteceu e ali ele pergunta para ela se ele está tentando fugir da reportagem ela está tentando fugir da reportagem também e ela fala que não está tentando se lembrar das coisas ali e está meio conturbado o que era ali da Madeleine Prior ou dela então o Wolverine fala que eles sempre foram um casal e tudo mais e aí está aquele momento que ele fala que nunca cansaria de ver o rosto dela porque ela fala às vezes eu me esqueço de quão experiente você é de quantos sóis você já viu nascer nesse tom de você é muito experiente você é um cara que pode me aconselhar e tal e aí ele fala já nascem muitos sóis mas é um dos olhos que nunca vão cansar de te ver, Ruiva e aí rola um clima de romance e aí ela dá um beijinho nele só que o homem é até um momento legal aqui porque o Wolverine sabe que aquilo ali nunca vai para frente essa relação dele com a Jingwei nunca vai dar certo porque quem ela ama de verdade é o Scott e aí ele fala cara era o que ele mais queria que acontecesse só que no momento que acontece ele sabe que não vai para frente ele fala você é a Jingwei ele é o Scott Summers isso aí já está está escrito as regras são as regras né e aí até que chega um momento que Jingwei confronta o Scott ali porque Scott Summers meus amigos depois que sai da reportagem vai ter encontros psíquicos com a Madeleine Prio ali para lembrar do filho ali eles meio que estão se ajudando a lidar com o luto de não ter mais um Nathan Summers ali com eles e tal é até legal essa parte só que a Jingwei vê isso como uma traição apesar de até acabar de ter dado a beijo na boca do outro cabra né então ela tem ali aquela visão e aí ela acaba entrando na mente do Scott e vê ali que a Madeleine Prio está ali tendo encontro com ele e eu falo que isso era uma coisa só deles era muito pessoal e ela se tem extraída ali e ela até pergunta se ele amava ela ou amava a a Madeleine e ele fala eu amo as duas e é bem complicado essa situação aí né porque a Madeleine é a Jingwei mas não é então ela viveu muita coisa com o Scott teve um filho com ele e aí eu não sei sabe cara está complicado eu não me surpreenderia se o Scott ficasse com a Madeleine e a Jingwei ficasse com o Wolverine mas acho que eles não vão resolver por aí e acho que é até coerente se essa fosse a decisão final de que o Scott ficaria ali com a Madeleine Prio porque eles tem um filho eles tiveram relação por muito tempo ela se passou ela era a Jingwei da vida dele e agora não é mais então está está essa confusão está esse bololô rolando na Maçã Xavier até que meus amigos isso acontece em paralelo com o arco que está acontecendo lá em Genosha que aqui a gente tem um arco principal e que é fenomenal nesse episódio Magneto e Vampira e Gambit foram para Genosha a convite da ONU porque ela quer tornar Genosha parte das nações parte das nações unidas então eles estão querendo ali fazer uma integração colocar alguém na liderança e os mutantes escolheram o Magneto só que a ONU não vê isso com bons olhos porque o Magneto já teve atitudes terroristas o Magneto até dá uma lacrada fala vocês não permitem terrorista no comando mas permitem que seus comandantes se tornem tenham atitudes terroristas não deixa de ser verdade é uma frase meio polêmica mas que ele fala como se fosse a hipocrisia da humanidade tem essa coisa do Magneto que eu não curto muito de ficar sempre taxando os humanos de pior coisa do mundo é claro que ele é traumatizado faz parte da essência do personagem é legal que isso seja representado com fidelidade só que pra mim não me pega muito essa questão do Magneto dele querer ficar taxando os humanos pra mim o cara é mal o cara quer justificar o mal com o mal sempre quis e agora que está tendo uma voldança de pensamento muito por causa do Charles Xavier mas beleza aí então por pela ONU não ver esse Magneto como um bom líder um bom governante ele estrategicamente chama vampira pra ser a sua rainha pra estar ali com ele no comando junto com ele então a gente tem um momento dela falando você acha que isso vai se fazer nossa relação de volta ele fala olha eu escondo que eu me sinto muito apaixonado e envolvido por você mas essa decisão foi mais política mesmo e aí tem ali realmente acredito que tenha sido a decisão política por todo o contexto e tal e a vampira até entende ali aquele momento e aí a gente vem a parte que dói nosso coração que é a conversa dela com o Gambit ela vai conversar com o Gambit depois de todo esse rolê aí vai falar olha aconteceu isso eu me envolvi com o Magneto no início do nosso bem no início antes de entrar pros X-Men e aí ele me explicava do mundo ideal a gente teve relação porque ele tem o poder do magnetismo ele não o poder dela não afeta o dele então acaba que ela consegue tocar ele coisa que ela não consegue fazer com mais ninguém e acabou tendo essa relação e ele fez o convite e agora depois que ela foi pros X-Men eles se separaram e agora ele faz o convite novamente de reatar esse relacionamento com o viés político mas que também com certeza iria pro outro lado ali né da relação e aí acaba que o Gambit solta uma frase de homem romântico e que na verdade faz todo sentido ali ele fala que existem coisas mais importantes do que o toque rapaz que frase desse homem o homem é um romântico é fantástica essa frase aqui e ele fala isso só que ele entende também todo o contexto político ele entende também que a vampira tava confusa em relação a isso ele falou olha esse cara vai quebrar sua cara mas eu respeito você então a gente vai ser só amigo e é mais ou menos esse o teor da conversa deles ali até que vai pro baile os dois né e aí a vampira vai lá e se encontra com o Magneto na frente de todo mundo pra meio que selar esta união ali tornar essa união pública pra que eles vejam que ela será a rainha e ele será o rei de Genosha ali então a gente tem esse acontecimento e aí meu amigo o Gambit não aguenta ver toda aquela situação e vai lá pra fora e nesse rolê Madeline Pryor meio que dá uma cantadinha nele ali só que ela tem um encontro psíquico lá e ela lembra daquilo que aconteceu no episódio 2 nesse momento que ela tem ali é mostrado na mente dela que ela tava lá de novo naquele mundo pós-apocalíptico ali de milhares mortos a gente não sabe se são humanos ou mutantes aqui nesse episódio a gente vai saber e aí ali a aparição do Cable né que na visão dela ali falando de novo não e ela vê tudo aquilo ali que aconteceu e então ela sai lá pra fora com muita dor e sangue né ela começa a sangrar ali pelo nariz e mais uma vez esse episódio aqui cara é cheio de sangue e cheio de cenas gráficas assim que é raro se ter uma animação né principalmente do teor dos X-Men da Disney e tal e é muito legal ver isso só quem faz isso assim com o pé na porta é o Invencível né só que ele já é é pedido demais pra Disney mas o nível tá muito bom assim de fidelidade de tornar as coisas reais mesmo pra gente ter um impacto que aquilo teve nos heróis se ficar só mostrando cor de sangue que não existe na vida real às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ver isso né mas quando a gente vê o sangue ali a gente vê que o personagem tá machucado acaba a gente tendo um elo mais forte ali daquela realidade né então aparece o Cable no quintal lá falando tirem todos daqui desliguem a música e aí ele encontra com a Madeleine Pio ali fora e aí fala pra ela né mãe eu sinto muito e aí ela consegue antes de falar isso ela consegue ver pelos olhos dele né que ele é o Nathan Somers confirmando nossa teoria que não era tão teoria assim do primeiro episódio que eu falei aqui que provavelmente seria ali o Nathan Somers né o Cable então a gente vê aí confirmado mais do que nunca que o Cable é o Nathan Somers sim é o filho da Madeleine Pio com o Ciclope e agora sabe disso né não se tinha uma evidência que ele sabia que Madeleine era a mãe dele e o Scott era o pai dele agora tá muito claro que ele sabe sim e ele é puxado de volta pro futuro olha só de volta pro futuro e aí acontece a grande explosão ali que culmina na morte de milhares de mutantes e uma invasão de sentinela que vai voltar cenas muito legais muito 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 incrível de assistir assim é muito bonito de novo até o ataque assim o jeito que é feito os efeitos do desenho tão muito legais assim e tão muito imersivos assim parece que você sente o impacto e vem aquele silêncio pré-explosão que estoura tudo e é muito legal assim é muito bem feito sabe mais uma vez a gente falando da produção aqui e aí acontece que ele o Magneto tenta proteger alguns mutantes e tal eles tão ali e é um grande sentinela né o sentinela eles falam até que é o Godzilla sentinela que tá ali então eles tem ali tentando salvar alguns mutantes até que o Magneto se encontra ali numa situação onde que o sentinela percebeu a presença dele e a vampira vai tentar salvar ele o Magneto segura ela junto com o Gambit ali ela insiste em tentar sair só que aí o sentinela aparentemente destrói o Magneto e os seus mutantezinhos que estavam ali em volta e aí a vampira fica revoltada tenta atacar o sentinela o Gambit faz uma atitude heróica de salvá-la ali jogando uma a atitude heróica dele é jogar uma moto energizada que explodiria nela ali pra ela se afastar do nosso grande Godzilla sentinela e então ele vai lá vai na munheca vai na mão mesmo enfrentar o sentinela que é uma cena sensacional e aí ele correndo lá se desviando todas das coisas que o sentinela tá tentando atacar ele ali e tal das destruições e é muito incrível essa cena e aí quando ele chega lá tá chegando perto do do sentinela o sentinela finca ali um pedaço de ferro dele como se fosse um tentáculo atravessando ele na costela do Gambit e essa cena é sensacional porque o sentinela fala ameaça mutante neutralizada algo nesse sentido e aí o Gambit dá um sorrisinho assim ele canta de boca meus amigos que ele fala agora eu lhe peguei e aí ele vai lá e energiza todo o sentinela o sentinela ali e acaba explodindo e fala e na verdade antes dele explodir ele fala né o nome é Gambit lembre-se disso e aí dá o nome ao episódio que cena incrível meus amigos que cena incrível explodindo ali Gambit sozinho derrotou ali o nosso querido Godzilla Godzilla sentinela e cara é muito bem feito aqui sabe eu sinto muito que eles tenham demitido o roteirista desse episódio porque é o melhor episódio da série é o melhor episódio de muitas animações que a gente vai ver por aqui por todo esse universo da Marvel por todo esse universo da DC cara é um episódio marcante sabe é muito marcante aqui o que acontece e pra pra fechar com chave de ouro esse episódio com teor de emoção a gente tem uma grande referência ao MCU aqui que é a vampira finalmente podendo tocar no Gambit só que ali já ele sem vida no chão e nesse momento eu me emocionei eu tenho que confessar fiquei emocionado por desenho é realidade e ali é a vampira abraça o Gambit a uma última vez podendo tocá-lo a primeira vez sem que ele sinta os efeitos do poder dela e aí ela solta a nossa frase que abalou o MCU por vários anos é eu não sinto mais você coisa que aconteceu lá em WandaVision lá quando a Wanda não conseguia mais sentir o Visão por ele ter sido morto pelo Thanos e nossa meus amigos essa foi difícil de sustentar viu manter a postura nesse episódio foi foi difícil porque é emocionante é bem construído e sinceramente é com certeza o melhor episódio aí e tadinho da Marvel que tem essa bomba aí pra fazer algo parecido no MCU ali a responsabilidade tá muito grande essa série animada ela subiu o sarrafo lá pra cima cara porque a gente esperava coisas boas mas a gente não esperava coisas tão boas como eles estão fazendo agora e pra finalizar esse vídeo aqui esses comentários com chave de ouro a gente teve aí o teaser meus amigos e ninguém mais ninguém menos olha só porque eu tava com saudade de ver nas telas pra mim um dos donos do melhor filme do MCU Steve Rogers vai aparecer no próximo episódio possivelmente a gente tem um escudo dele aparecendo então o nosso Capitão América vai aparecer em X-Men 97 e eu tô ansiosaço pra ver o próximo episódio mas é isso meus amigos esse foi o resumo barra análise do episódio 5 se você gostou desse vídeo já deixa aqui o seu like não esquece de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio você gostou do episódio 5 gostou desse episódio épico olha se você não gostou meu amigo pelo amor de Deus vai assistir de novo porque é inegostável esse episódio aqui mas é isso galera até o próximo vídeo valeu falou tchau